No dia dessa semana No dia dessa semana No dia dessa semana Quando cheguei na festa Dei o viva e a pei Sortaram o meu cavalo E a gaita eu mesmo tirei Corri os dedos no teclado Dos baixos florei meu pei Pra mostrar que era o mesmo Abri meu peito e cantei Eu só parei de tocar Depois que clareou o dia Uma moça me chamou Pra dizer o que sentia E seus olhos cheios da água Coração forte batia E até hoje ainda me lembro De tudo que ela dizia Cantando me despedi No meu rosado eu montei Saí cortando as coxilhas Pro meu rancho eu voltei Adeus gaúcha formosa Se eu volto aqui não sei Da festa do morro feio Nunca mais esquecerei E as 1989 em hates выбore De tudo que eu voltei Que será o mesmo De tudo que ela dizia Apenas o mesmo Asascular